Ainda restou em mim Meus olhos que derramam prantos E por isso eu posso sentir O amor de Deus fluindo em mim É por isso que eu tenho sentimentos Ainda restou em mim meus pensamentos E sete memórias vivam em minha mente Agradeço a Deus por tudo isso E pela paz, tão grande paz Que me faz cantar Só Jesus é o mar O meu consolador Ele dá a paz, a viva paz e o amor Só Jesus é o mar O meu consolador Ele dá a paz, a viva paz e o amor Dentro de mim Ainda restou em mim meus passos firmes Gestos e movimentos Para estar Nesta selva escuro Onde caminho Não perco a esperança Pois com Cristo escala os montes Desgravo as distâncias Ainda restou em mim 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 Ele dá a paz, a viva paz e o amor Dentro de mim Ainda restou em mim Ainda restou em mim Meus passos firmes Gestos e movimentos Gestos e movimentos Para estar Nesta selva escuro Onde caminho Não perco a esperança Pois com Cristo escala os montes Desbravo as distâncias Ainda restou em mim 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 Se inscreva no canal.